Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. E o governo libera amanhã o sexto lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2018. A partir das 9 horas da manhã, os contribuintes podem entrar no site da Receita Federal e conferir os valores da restituição. O pagamento ocorre somente no próximo dia 16. Caso o valor não seja acreditado nas contas que forem formadas no momento da declaração, o cidadão pode receber o dinheiro em qualquer agência do Banco do Brasil. O Fisco também vai abrir consulta a lotes residuais das declarações de 2008 a 2017. Ao todo, a Receita paga R$ 1,9 bilhão para um milhão de contribuintes. A relação fica disponível na página da Receita Federal na internet. A consulta também pode ser feita pelo telefone 146 ou nos aplicativos para tablets e smartphones. E morreu hoje nos Estados Unidos, aos 95 anos, Stan Lee, o mais famoso autor de quadrinhos do mundo. Ele enfrentava problemas de saúde, passou mal e chegou de ambulância a um hospital onde foi declarado morto. Stan Lee criou alguns dos super-heróis mais conhecidos do planeta, como Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, Hulk, X-Men, Demolidor, Homem de Ferro, Thor e Os Vingadores, um dos maiores sucessos do cinema nas últimas décadas. A Marvel Comics foi a editora que tornou Lee conhecido e respeitado, mas aos 16 anos ele já criava histórias em quadrinhos. A estimativa é de que o patrimônio deixado por Stan Lee chega ao equivalente a R$ 200 milhões. Os representantes da sociedade civil organizada e de sindicatos do setor de água e saneamento público ocuparam um auditório das comissões da Câmara dos Deputados desde o início da tarde desta segunda-feira e devem receber o apoio de pelo menos mais 500 manifestantes a partir de amanhã. O objetivo é impedir a aprovação no plenário da medida provisória 844 do Poder Executivo, que consolida a privatização das empresas de saneamento e água em todo o país. Na realidade vai significar um grande atraso para um setor tão prejudicado, um setor que passou 20 anos sem lei e sem regras e após 11 anos da Lei Nacional de Saneamento Ambiental, que trouxe muitas conquistas para a população brasileira, eles agora querem detonar completamente, modificando e entregando de bandeja para a iniciativa privada os grandes municípios. Com a privatização do setor, a tendência é de que as contas subam. A prioridade das empresas que devem participar dos leilões seria o atendimento nas grandes cidades. A MP prevê ainda que haverá uma espécie de rateio e as residências devem pagar uma tarifa, mesmo sem receber o serviço. É uma reivindicação, é um pleito das entidades do setor privado que querem, que já tem instrumentos hoje de participação privada, mas querem, mutilando a Constituição, fazer seletivamente essa privatização. Principalmente na zona rural, que muitas mulheres precisam caminhar longas distâncias para buscar água, carregando baldes na cabeça, tendo todo aquele sacrifício de lavar roupas nas margens dos rios. Então, você ter acesso em quantidade e qualidade da água na sua residência, isso favorece muito ao empoderamento da mulher e da família. A medida provisória que perde a validade se não for votada na Câmara e no Senado até a próxima segunda-feira, dia 19, também afeta o meio ambiente. A água é um bem natural e ela está envolvida em diversos aspectos ecológicos e socioambientais, de envolvimento da população, do social inclusive, e de preservação dos mananciais, das nascentes. Então, isso é um bem público e ele não pode ser privatizado. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br